Resultado de uma investigação, a Polícia Civil apresentou um suspeito de matar um homem com golpes de facas após uma briga de bar. Jaqueline, bom dia pra você. Bom dia, Loares. Bom dia, amigos de casa. Então, esse crime aconteceu em janeiro deste ano, num parque industrial João Brás. Esses homens, né, estavam em um bar, de repente brigaram, estavam bebendo também. E pouco depois, um acabou matando o outro. E assim que aconteceu esse homicídio, ele fugiu pra Brasília, lá pra Distrito Federal, e achou que tava tudo certo. Só que a Polícia Civil de Goiás estava no encalço, ele foi encontrado, identificado, e ele foi preso lá em Brasília mesmo, no dia 25 de março. Só que agora ele chegou aqui em Goiás e a polícia vai falar sobre esse trabalho que foi feito pra identificar, pra ajudar na prisão e também pra trazer ele aqui pra Goiás. Ao nosso lado, tal delegado Hernani Kaser. Boa tarde pro senhor, obrigado por falar conosco. Como que foi feito, né, esse trabalho de investigação depois desse homicídio? Boa tarde a todos, boa tarde, Loares. Nós começamos a ouvir testemunhas logo após o crime. Descobrimos que houve uma briga entre o autor e a vítima dentro de um bar, né, uma briga motivada por um motivo bem banal mesmo, questão de jogo de sinuca. E nessa briga já houve o início das agressões, já. Como é que foi essa morte? Foi com faca? Foi com arma de fogo? Depois dessa briga no bar, ambos foram pra envia pública e a briga continuou. Nesse momento o autor sacou uma faca que estava com ele, desferiu golpes na vítima, a vítima tentou correr, o autor friamente foi atrás da vítima, esfaqueou a vítima novamente e a vítima caiu ao chão e foi ao óbito. E descobrimos também que logo depois ele fugiu pra Brasília. Fizemos algumas diligências em Brasília, comunicamos com a polícia civil de lá e obtivemos êxito em prender esse indivíduo. Doutor, quem são essas pessoas? Quem é a vítima? Quem é o assassino? A vítima, ela era um morador da região, o assassino também era um morador da região também, o assassino ele não tinha residência, inclusive residência fixa, ele morava num terreno embaixo de uma luna, né? E o que motivou ele sair de Goiânia após o crime, não tinha nada que vinculasse ele ao município, né? Mas felizmente a gente conseguiu localizar e prender esse indivíduo. E agora esse assassino tá aqui em Goiás, né? Ficou um tempo lá em Brasília? É, ele já foi conduzido pra cá, foi trazido aqui pra justiça goiana, ele responderá pelo homicídio, poderá pegar até 30 anos de reclusão. A prisão preventiva dele já foi decretada, então ele deve ficar muito tempo preso até o julgamento. Algum dos dois já tinha passagens? O autor já tinha passagem já, por pequenos crimes, né? Mas agora vai responder por esse homicídio cometido de forma tão bárbara. Pois é, Lóris, experiência aí com pequenos crimes, mas é o tal da cachaça, né? Bebeu, ficou doido, matou, agora pode ficar até 30 anos na prisão.